Uma luz que se espalha e para as unir, conduzindo os homens ao Pai, para todos juntos ser o seu coração. Amém. 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 matrimônio com mais consciência de nossa missão, distinta de pai e mãe, assumindo com mais coragem e amor a cruz do nosso dia a dia. Virgem Consoladora, ajuda-nos a entender melhor o carregar a cruz, para podermos nos assemelhar ainda mais com seu Filho Jesus. Sabemos que Ele quer que continuemos a história da salvação e assim permanece presente conosco no mistério da Eucaristia. Ajuda-nos, Mãe, a participarmos constantemente do altar eucarístico, do qual seu Filho sempre nos convida e espera. Sabemos que é uma mesa de prazeres e alegrias, mas também se faz necessário os sacrifícios de renúncias, pois só assim alcançaremos a santificação. Foi dessa maneira que procuramos conquistar esses símbolos. com todo sacrifício e com toda entrega, conseguimos sublimar tudo como prova de amor e gratidão que temos por ti, Mãe, Rainha, e por seu Divino Filho. Temos consciência da nossa responsabilidade como família, tanto para o futuro do mundo, quanto para o movimento, pois nesta conquista está uma pequena parte de uma grande conquista onde toda a família de Xanxta está empenhada. A construção espiritual do nosso santuário, permanente presença do Pai, para que nunca esqueçamos esse nosso desejo, escreve em nosso coração, Virgem Maria, estas palavras do Fundador. Nós mesmos devemos tornar-nos vivas pedras de construção. Desta maneira, ajuda-nos, Mãe, a transmitir para outras famílias este grande mistério que dá união entre a cruz e o altar forma um único e maior dom, o dom do amor. Assim, neste clima de júbilo, nós, famílias, expressamos nossa gratidão ao Padre Kempem Pela sua ousadia no amor, às irmãs pioneiras, pela coragem e fidelidade à missão e a todas as pessoas que contribuem ao capital de graças, tornando este pequeno santuário um grande tabu das glórias de Cristo e Maria. Sim, com certeza, aqui é bom estar. Clarifica-te, clarifica-me, clarifica todas as famílias. Glória ao Pai por Cristo com Maria no Espírito Santo, o Universo inteiro com alegria e tributo de honra e louvor, agora e por toda a eternidade. Amém. Marcos e a lâmpada sagrada dos tatuados. Música Nos abraça ao coração, o chamado forte nos indica a direção. Música 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 Querida Mãe, Rainha e Vencedora, três vezes a admirável Dexancha, é com muita alegria que nós, juvenistas do ano jubilar, estamos aqui diante de teu trono de graças. Queremos representar também as juvenistas de Londrina, que nos ajudaram na conquista espiritual de teu trono sagrado durante este ano jubilar. É o presente mais precioso que queremos te ofertar neste dia de festa. Tudo que fizemos desde que recebemos esta tarefa foi nesta intenção. Nossas orações, sacrifícios, renúncias, especialmente o esforço em nossa auto-educação e auto-santificação, depositamos com muito amor aqui ante o teu trono. Nossa súplica constante foi, Querida Mãe, por nossa oferta, transforma também os corações de todos os que aqui chegarem num pequeno trono de graças, num valor onde tu e Cristo, teu divino Filho, possam estabelecer para sempre sua morada. Na quaresma, conquistamos a base do trono, procurando carregar com amor a pequena cruz de cada dia. No mês de maio, conquistamos a imagem de graças do santuário, procurando formar em nós a imagem da pequena Maria, pois nascemos para algo de grande. Em junho e julho, a moldura luminosa, servos Maria nunca o perivite, nos estimulou a servir a todos com amor, a exemplo da serva do Senhor. No mês de agosto, coroamos a mãe todos os dias, como a rainha das vocações, especialmente de nossa vocação, como futuras irmãs de Maria. Mãe e rainha, aceita esta nossa oferta jubilar, como sinal de nosso amor e gratidão por tudo o que distribuís, a partir deste trono de graças. Suplica para a nossa obra internacional de Xanxta, e para toda a Santa Igreja, muitas e aptas vocações, a fim de conduzirmos teu carro de triunfo pelo Brasil e o mundo inteiro. Amém.